Antes de dois anos, a criança que morde, por exemplo, o amiguinho e tal, essa criança, em geral, ela ainda não fala, né? Ela tem pouca linguagem, fala algumas palavrinhas apenas quando fala. Então, fica difícil de você, de fato, dizer o não pra criança, que ela compreender o não. Mas você precisa manter, ela precisa entender que a palavra não e que não é algo desagradável pra ela, entende? Ela precisa, de alguma forma, sacar isso. Então, é importante você ir dizendo não, mas não ter a crença de que ela tá entendendo o porquê. Então, por exemplo, se ela morde o amiguinho, muitas vezes ela não sentiu a dor, ela vê o outro chorando, ela não entende. E mesmo que depois você morda ela ou mande algum outro morder, não vai adiantar e não vai fazer essa ligação, essa associação. Quem faz isso é o adulto. A criança, ela não faz essa associação. Então, é desde essa idade, e mostrando, você não pode fazer isso, olha, ele tá chorando porque você mordeu ele, morder dói, né? Então, você vai falando, mas ele ainda não vai compreender. Aí, depois de dois anos até seis anos, mais ou menos, ele começa a ter uma compreensão, mas ainda não muito clara, principalmente os mais novinhos, de dois, três, quatro anos. Cinco e seis já começam a ter um pouquinho mais de compreensão, mas até mais ou menos nos quatro anos, de dois a mais ou menos quatro anos, eles não conseguem ter um pensamento ordenado e lógico. Tanto é que vocês, por exemplo, podem contar a historinha da Chapeuzinho pra ele, e do Lobo Mal, dos Três Porquinhos e tal. Conta as historinhas, aí você pega e fala, olha, conta pra mim agora a história da Chapeuzinho vermelho. Vai falar, ah, o Lobo Mal comeu. Essa é a historinha, entende? Ela não consegue dizer todo o processo da história, por isso que não acompanha os filmes do começo ao fim, então passa o filminho, não vai. Exatamente porque não tem essa lógica. Colocar a criança nessa idade de castigo, por exemplo, pode ter um efeitozinho de autoridade, mas não de entendimento. Quando a gente diz pra uma criança de três anos, ó, você vai ficar três minutinhos aí de castigo pensando no que você fez, ele não vai ficar pensando no que fez, ele nem sabe o que é três minutos. Né? Tchau, tchau.